Música Duas casas foram parcialmente destruídas por um incêndio na manhã dessa terça-feira na rua Felício Gomes da Rosa, no bairro Medeiros, em Barão de Cotegipe. Bombeiros de Erechim e São Valentim utilizaram três caminhões tanque para conter as chamas, que se alastraram de forma rápida. A preocupação era que outras residências ainda pudessem ser atingidas pelas chamas. No momento do início do fogo, não havia ninguém no local, mas a suspeita é que as chamas tenham sido provocadas por um morador. A Polícia Civil vai apurar o caso.